Bom, como é de diversos bravadores? Preparados para continuar estando verbos no idioma japonês? Hoje nós veremos o seguinte verbo Suteru 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 Esse verbo significa jogar fora, descartar E você pode utilizar ele como Suterimasso Suterimasen Suterimashita Suterimasen desita Não se esquece de inscrever no nosso canal Se você não for inscrito Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like Ajuda bastante a gente Compartilha esse vídeo com os seus amigos Porque amanhã a gente volta Falando mais um pouquinho dos 30 segundos Matané